As Lágrimas Dessecar em meu olhar Até perdi a graça de viver No mundo não existe mais motivos Com certeza a culpa de você Resolveu levar a sua vida Por outro caminho ou desnada Mundo colorido Amor correspondido Sonhos que pra mim não deram nada Mundo colorido Amor correspondido Sonhos que pra mim não deram nada Busco você igual a planta Busca a terra pra vingar Feito criança do seu colo pra chorar Busco os sonhos já perdidos Que a gente não quer acordar Busco você igual o rio buscando o mar É um sentimento dolorido Só quem já sentiu pra entender Falta um pedaço em minha vida Falta tudo em mim Falta você Não me acostumo com essa ideia De ficar sozinho e separado Quem viverá o resto de você Dentro desse peito apaixonado Busco você igual a planta Busco você igual a planta Busca a terra pra vingar Feito criança do seu colo pra chorar Feito criança do seu colo pra chorar Busco um sonho já perdido Que a gente não quer acordar Busco você igual o rio buscando o mar Busco você igual a planta Busca a terra pra vingar Feito criança do seu colo pra chorar Feito criança do seu colo pra chorar Feito criança do seu colo pra chorar Busco o seu colo pra chorar Busco um sonho já perdido E a gente não quer acordar Busco você igual o rio buscando o mar Busco você igual o rio buscando o mar Legenda Adriana Zanotto